Esse é o pequeno motor do barco, olha pra isso Estamos passeando de barco de Neva, na Suíça E esse é um motorzinho Construído em 1914, mas tão limpinho, tão bonito que parece que construiu ontem Esse motor é que mexe as hélices do barco, olha pra isso a velocidade É muito chique meu filho, tem que morar na Suíça mesmo, olha pra isso Eu que um motor desse eu queria o que mais na vida, mais nada Genebra, logo ali, aquela estradinha ali é que vai pra Ivoar, uma cidade medieval Mas a gente não vai poder ir lá não Eu já fui, a gente foi de carro com os colegas Olha o vinho Ali é o jantar Por enquanto não tem ninguém comendo nada Eu não estou comendo nada O barco é esse aqui Nós estamos Nós estamos Aqui o motor Aqui o motor Mamãe Mamãe Eu quero um barco desse pra eu ver em casa Aqui é Bruno E Jânia Mãe e filho Parece irmão Mamãe, eu quero um barquinho desse É chique morrer no mar É chique morrer no mar Tá vendo aí Água gelada, gelada Tá frio, 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 frio Frio, frio, frio Olha a velocidade lá Olha a velocidade Parece 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 a janelinha de uma máquina de lavar Olha pra aí Bota a cabeça ali pra você ver o que acontece Olha, aí gira pra ali A minha tênis ali A minha tênis ali A minha tênis ali A minha tênis ali que é nacional e não tem a gente lá E também que é uma tênis ali que eu vi a gente lá E já ouviu até a futura de uma tênis ali, a gente ouviu Ao meio do atua de filmagem de cruzada Eu vi são um grande ator suíço Ele não fala nada em português Ele falou que está muito bom, que gostaria de conhecer o Brasil. E vamos encerrar as nossas transmissões direto da Genebra, na Suíça.